Voltei gente! Tanto tempo que eu não faço vídeo, não faço vlog, não faço mais nada, né? O meu canal e meu blog estão parados, mas eu resolvi começar a fazer de novo. Meu blog novo não ficou pronto, tava esperando ele ficar pronto, mas até agora nada, então não vou deixar vocês sem vídeo porque tem muita gente pedindo, tipo, o que tá acontecendo? Eu quero aproveitar que é o primeiro vlog do ano, de 2015, e desejar a todos vocês um ano maravilhoso, que Deus abençoe cada um, que vocês possam realizar os sonhos de vocês. E é isso, gente. Então, hoje eu vou fazer esse vlog... Ah! Caí no buraco! Eu estou indo pra São Paulo, pra variar, e eu vou encontrar uma amiga lá... Ai, Jesus! Eu vou encontrar uma amiga lá, que é... Ela mora na África do Sul, e eu vou levar uma mala de roupa, que vou fazer doações pra algumas pessoas de lá. E é isso. E agora eu vou no posto, abastecer, e daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, chegamos aqui em São Paulo, o Davi tá aqui dirigindo, e... Nossa, a gente acabou de ouvir na rádio que caíram cerca de 600 árvores aqui no dia, né, daquela tempestade aqui em São Paulo, que teve no dia... Do dia 28 pro dia 29. E eu tava achando que era mais de 100, mas já tava achando muito. Mas foram mais de 600 ou até mais, um pouquinho. Então, a gente tá indo pro aeroporto, e... O trânsito tá ok até, tá fluindo. É bom não elogiar, porque daqui a pouco começa a travar, né? Então é isso, daqui a pouco eu mostro pra vocês lá. Chegamos, o Davi tá estacionando o carro, e aqui, esse é estacionamento novo. Eu já... A gente já... Quando a gente foi viajar pros Estados Unidos, a gente deixou o carro aqui por duas semanas. E... Vamos ver aqui, ó. Os aviões, ó. Hoje tá bem sol, tá um dia bem bonito. Então, vamos lá? Vamos sair do aeroporto. Eu não filmei, porque... Esqueci. Não, eu esqueci, e também, assim, tipo... Você esqueceu. Eu fui encontrar, né, uma pessoa, uma amiga. E a gente tava conversando, e também, assim, pela privacidade dela, que ela tava com duas crianças, né? Então, vamos ficar mostrando em vídeo também, é um pouco chato, né? Nem todo mundo gosta de aparecer. Mas ela me deu uma lembrancinha, um presentinho. E... Deixa eu mostrar aqui. Uma girafa. Eu tenho, faço... Assim, eu tenho... Na minha casa, tem um cantinho que eu coloco todos os bichos da África. É... Girafa, eu tenho duas. Eu tenho dois elefantes, agora uma filinha pra nossa girafa. Tem juneta também? Tem... Tem... Tem várias coisas. Tem leão, tem o ovo de avestruz. E eu coloco... Qualquer dia eu mostro pra vocês. É... É um cantinho que eu coloco todas essas coisas que a gente trouxe da África, desses bichos. E agora tá chovendo, começou a chover. Espero que a gente não... Não pegue... Enchentes. É... Enchente ou trânsito, que acho que trânsito vai ser um pouco meio que... É... Impossível de pegar. Não pegar. É, de não pegar. Então é isso. É, nós ainda vamos passar no shopping Dom Pedro, em Campinas. Que eu preciso trocar aquele travesseiro ali. E aí eu mostro pra vocês mais um pouquinho. A gente tem almoço ainda. E já são 5 horas da tarde. Então, não sei. A gente vai jantar daqui a pouco. Almoçar e jantar já de uma vez só. É... Acho que talvez lá no shopping mesmo. Então... Ou em casa só. É... Se a gente conseguir chegar, é em casa, né? Mas é isso. Tá frio pra falar. O barulho é chuva de granizo. Tá chovendo o granizo, gente. E eu aqui amassa todo o carro, né? Bom, paramos aqui no Lago Azul. O Davi tá ali no McDonald's. Foi pegar um lanche pra gente. Gente, tô morre... Ai, desculpa. Minha mão. Gente, eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Acabei de ver um raio na minha frente. Gente, eu morro de medo. Quando chove bastante e cai raio, sabe? Mas então, voltando. Estou com fome. Muita fome. Gente, a gente não almoçou. E... Tipo, já são 7 horas. 7 e 15. E vamos comer agora. E porcaria, né? Eu tinha até falado que... Agora, nesse ano, não iria comer mais porcaria. Que iria ter uma alimentação só. Mas tá difícil. Porque, né? Tá muito difícil. Mas então é isso. Acho que a gente vai comer aqui no carro mesmo. Porque tá chovendo. E eu não quis descer. E daqui a pouco a gente vai lá no shopping... A gente vai lá no shopping. Nossa, ficou feio, né? Nós vamos lá no shopping Dom Pedro. Que eu vou trocar o meu travesseiro. E é isso. Não sei. Tá um vlog meio chato, né? Mas, assim... É o meu dia de hoje. Eu tô mostrando pra vocês o que que eu tô fazendo no meu dia. Tem gente que gosta de ver. Então, assim... O que que eu tô fazendo hoje mesmo? Um passeio comigo. Então, é isso. Então, eu acho que eu vou filmar um pouquinho lá no shopping. Ou não. Não sei. Mas até daqui a pouco. Os lanches já chegaram. O Davi tá comendo batata. Aqui... Nossa, tá bem escuro. É o lanche dele. Um Big Mac. Eu tô comendo um quarteirão. Já dei uma mordida. E um suco de laranja. Acho que é de laranja. Então, eu vou comer porque eu tô com fome. Olá, pessoal. Tudo bom? Ontem eu não terminei o vlog. Porque a gente passou no shopping. Mas, tava chovendo. Foi muito rápido. E a gente só trocou o travesseiro. E já saímos e viemos embora. Aí, hoje eu tô saindo de casa. Vou trabalhar. Pra quem não sabe, eu trabalho junto com o meu marido. Na área de engenharia civil. Então, eu faço algumas coisas fora. Assim, tipo, cartório. Essas coisas. Então, isso que eu vou fazer na rua hoje. Mas, eu nem vou filmar. Porque é tudo muito chato. Então, não tem nada legal, assim, pra mostrar pra vocês. Mas, ao decorrer da semana, eu vou gravando. Até porque uma amiga minha, que mora em Goiânia, ela tá aqui em Brascava. E, provavelmente, a gente vai fazer alguma coisa. Então, eu vou filmar pra vocês. Então, é isso. Se eu terminar esse vlog aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. E não esqueça de clicar em gostei.